Nascida em 1973 em João Pessoa, na Paraíba, Raquel Xerazade Barbosa, mais conhecida como Raquel Xerazade, iniciou sua carreira na televisão em emissoras afiliadas do SBT na região Nordeste. Em 2011, ganhou destaque nacional ao ler um editorial na TV Tambaú, afiliada do SBT na Paraíba, criticando o Carnaval. O vídeo viralizou nas redes sociais e Xerazade passou a ser conhecida como uma das vozes do conservadorismo brasileiro. Em 2011, Xerazade foi contratada pelo SBT para apresentar o telejornal SBT Brasil. No comando do programa, ela se destacou por seu estilo de apresentação firme e por suas opiniões polêmicas. Em 2014, ela também passou a apresentar o tradicional jornal da manhã na Rádio Jovem Pan. Em 2017, Xerazade foi afastada do SBT Brasil após fazer comentários críticos sobre a então presidente Dilma Rousseff.